Virada de Jogo Quando tudo parecia perdido, mas não está Mais ou menos um mês, um mês e pouco atrás Eu comecei a fazer vídeos falando a você sobre a virada de jogo Acreditando que essa virada começa agora E em 2026 nós veremos uma grande virada e um Brasil vencedor Muitas pessoas duvidaram Muitas pessoas não conseguiam ver uma luz atrás do túnel As pessoas viam o Lula se perpetuando As pessoas viam que o STF era amigo do Lula As pessoas diziam que a mídia era a mídia do Lula E tudo isso estava acontecendo Até mesmo o Senado As pessoas diziam que já tinham sido comprados pelo governo Lula Então muitas pessoas já estavam desesperançosas E já não acreditavam mais quando eu falava muitas vezes Para as pessoas entenderem o jogo político O processo político ele não é uma mágica Não é um cartão vermelho Mas é um processo Esse processo às vezes é demorado Esse processo às vezes vai acontecendo de forma Se você não prestar muita atenção você não vê Mas essa semana eu acho que até mesmo mais incrédulo Começou a entender o que eu venho falando Nós agora vemos um STF brigando com o Senado Pachecozão brigando com o STF A grande mídia até mesmo a Globo Dizendo que o STF já não está mais de namoro com o Lula Peraí Acabou a lua de mel? Como é que está acontecendo? Nós vimos o Estadão Dizendo que o governo Lula não presta Nós estamos vendo o Estadão Falando sobre a dama do crime Enrolada no governo Lula Ou seja Nós começamos a ver Aquilo que eu venho falando há algum tempo Mas agora o negócio pegou fogo E a gente vai falar sobre isso O que está acontecendo nesse momento Se não o começo de uma grande virada Onde tudo parecia perdido Mas agora até mesmo O cara mais incrédulo Ele começa a acreditar que não está Com a vitória do Milley Agora o Bolsonaro indo visitá-lo E agora o presidente Donald Trump Dizendo que vai visitar o Milley Meu amigo Até o mais incrédulo do brasileiro Começa a acreditar Que a vitória ainda não estar aqui Não é vitória de uma guerra Mas são vitórias de várias batalhas Nós temos várias batalhas E vencendo várias batalhas Venceremos a grande guerra Esse é o objetivo Galera, meu nome é Fábio Aqui do canal Vida Gringa Se você não está inscrito ainda Cadê você? Por que você não se inscreveu ainda no canal? Está esperando o quê? Nós temos que nos unir E eu quero que você Aquele seu amigo Aquele seu amigo Que tinha uma chama dentro de si Que lutava pelo Brasil Que ia para as ruas Na manifestação Como vamos fazer no domingo? Esse é o seu amigo que desistiu Esse é o amigo que a chama apagou Esse é o amigo que não acredita mais Cara, leva esse vídeo até ele Mostra esse canal para ele O nosso canal se tornou um canal Que é muito bacana, cara Você não tem ideia de centenas de pessoas Que vêm a mim todos os dias E eles me mandam um vídeo e falam assim Fábio, esse vídeo é verdade? O nosso canal se tornou o canal Da referência da verdade Quando a pessoa escuta alguma coisa Ela quer saber se realmente é verdade Ela vem aqui E ela escuta o nosso canal Então vamos falar sobre isso Sobre os acontecimentos E no finalzinho Eu quero falar com você Sobre um livro aí Estão falando de um livro do Toffoli Que estava junto com o Bolsonaro Você ouviu isso aí? Vai no comentário Diz para mim se você ouviu essa parada No final do vídeo Eu vou explicar um negócio para você Para você analisar E lembrando que no sábado Nós iremos fazer nossa super live Junto com você Respondendo, tirando dúvida Com mais calma Para a gente entender Tudo o que realmente está acontecendo Nesse nosso Brasil Dá o joinha Compartilha Vamos já Vamos começar com esse vídeo aqui Olha só isso aqui O Senado aprovou hoje Emenda à Constituição Limitando poderes de ministros do STF Botar um pouquinho mais para frente As econômicas acham que os E desequilibrou A realidade jurídica Vamos lá O Supremo se defende De qualquer crítica De ativismo judicial Diz que os políticos Estão criando o inimigo errado E se esquecem Do papel do próprio Supremo Na defesa Das instituições democráticas Em público Tanto ministros do Supremo Quanto parlamentares Se esforçam em dizer Que ninguém está querendo Pisar no calo de ninguém Mas é o contrário O texto No Senado Que justifica a PEC Ninguém está querendo Pisar no calo De ninguém Mas é o contrário Exatamente É um dando porrada No outro Dizendo que não é porrada É o Pacheco Dando tapa No STF Dizendo que não foi um tapa Foi um mosquito E o STF Batendo de volta Dizendo que não é um tapa É simplesmente A gente está batendo um papo Eu e você sabemos Que tem muito caroço Nesse angú Nós sabemos Que existe o Lula Dando de um agente duplo O Lula Se envolvendo Com o Pacheco Indo pra cima Do STF Porque o Lula Tem medo Do Alexandre de Moraes Foi aquilo Que nós falamos Na live de ontem De manhã Um dos vídeos Mais importantes Que nós fizemos Foi o vídeo De ontem De manhã Se você não assistiu Assista Por favor Que foi um dos vídeos Mais importantes Foi o que nós falamos Antes de todas as pessoas Estarem falando Sobre esse assunto Porque lembrando Que o nosso vídeo É seis da manhã E isso Não tinha nem Começado a falar ainda Nós já estávamos falando Sobre isso Às seis da manhã Então o que acontece Eles estão brigando O Lula Claro Não vem com essa Conversa mole De me dizer Que o PT Votou Para a PEC Sem que o Lula Soubesse Do que eles Estavam votando E não me diga Que o STF Iria romper O relacionamento Com o Lula Sem que eles Soubessem Que o Lula Está por trás Daquele voto Então está claro Que o Lula Tentou dar um de dobro A gente Entendeu Se aproximando Ao Pacheco Dizendo que vai apoiar O Pacheco Para um governo De Minas Só que o Lula Na mesma moeda Não quis ficar mal Com o STF Eu não tenho Nada a ver com isso Foi o líder Do PT Que votou Sem o meu conhecimento Mas a Suprema Corte Viu que não E por isso Falou que a lua de mel Acabou Agora o interessante Nessa fala Continua aqui Porque cara É muito forte Isso aqui Vamos lá Continua aí Começa com a afirmação De que Aspas São enormes Os riscos A separação De poderes E ao estádio De direito Provocado Pelo ativismo Irrefletido Pela postura Errática Desconhecendo Limites Do Supremo Aspas O governo Foi apanhado No fogo cruzado Pois se considera Amparado No Supremo Em questões De economia De cunho Arrecadatório Sobretudo Perdoem Mas não só O governo Confia E aplaude Integrantes Do Supremo Também Para encurralar A oposição Bolsonarista E confabula Com ministros Como indicar Mais um Integrante Da Suprema Corte Além do próprio Procurador-Geral Da República Tudo isso É um grande Procidente Então você vê Que Eles estão tentando Enganar E a grande Mídia Pela Primeira Vez Confessou Tudo aquilo Que a gente Sabia Eles confessaram Por exemplo Olha O que o Mourão Falou aqui Dá uma olhada Nisso aqui Só um exemplo Só um exemplo Do que a gente Está vendo Olha isso aqui E um dia Após a aprovação Da PEC Contrária Às decisões Monocráticas Alguns ministros Do STF Reagem E Fociferam Se sentindo Traídos Pelo governo É lícito Supor Que houve Um acordo Qual Seria Eleger O Lula Perguntar Não ofende Mas foi o que nós Falamos no nosso Vídeo de ontem Peraí Se o STF Se sente Traído Então eles Se sentem Traídos De um acordo Que acordo Foi esse A própria Grande Mídia Dizendo Eles fizeram Tanto Sem eles O Lula Não estaria Onde ele está Eles fizeram Cara A própria Mídia Falou isso Inacreditável Então a gente Está vendo O barquinho Pegar fogo E Fábio Qual é o nosso Posicionamento Agora O nosso Posicionamento É Acreditar Nessa virada Acreditar Mas entenda Que o processo Político Ele vai acontecendo Não é a vara Mágica Não Mas você Começa a ver Os sinais E cada dia A gente Vence Uma batalha A grande Guerra Está marcada Para 2026 Ali será A grande Guerra Onde nós Também Venceremos Mas a única Maneira de vencer Essa grande Guerra É vencer Todas as batalhas Todos os dias Por isso que Todos os dias Faz sol Faz chuva Nós estamos aqui Conversando contigo E você está aí Assistindo Compartilhando Jogando nos grupos De whatsapp Por quê? Porque nós Precisamos nos unir Para vencer Nós não podemos Começar Essa guerra Já no ano Da guerra Nós precisamos Vencer as batalhas Até lá Aí você vê Depois que a PEC Passou E passou bem Passou com o governo Lula Votando em favor Da PEC Agora Passou nos dois turnos Agora será levada Para o congresso Para a cama O lira Como eu falei Para vocês Ele está Em venda Está À venda O lira Está à venda Quem dá mais Quem dá mais E ele tem O seu preço E ele vai Colocar Em voto Ou não Dependendo do preço Mas o que está acontecendo Vamos ver Algumas coisas Que aconteceram Olha o que o Gimar Mendes Falou O fato é que Este Supremo Tribunal Federal Sempre atento Às suas responsabilidades Institucionais E ao contexto Que o cerca Está preparado Não tenho Menor dúvida Para enfrentar Uma vez mais E caso necessário As investidas Desmedidas E inconstitucionais Agora Eventualmente Provenientes Do poder Legislativo Uau Lembra os meninos Recado Gilmar Mendes Declarou Guerra Ele simplesmente Falou Que Inconstitucional Peraí Como é que Inconstitucional Na verdade O Pacheco Está baseado Na constituição Inconstitucional São as regrinhas Que eles Têm feito Dentro do STF Isso sim Inconstitucional O Pacheco Está criando Uma PEC Você me pergunta Mas Fábio Pode uma PEC Ser inconstitucional Claro que sim Uma PEC Ela pode ser Inconstitucional Quando essa PEC Ela vai contra Os direitos Inabaláveis Constitucional Você não pode Criar uma PEC Que vá contra Os direitos Inabaláveis Que existem Na constituição Não tem como Fazer isso Mas não é o caso O caso aqui É uma PEC Que simplesmente Está baseada Na constituição Em outras palavras Está dizendo Que o STF Não pode Tomar Decisões monocráticas Só isso Você pode até Falar comigo Mas Fábio Pô Você não pode Tomar decisão monocrática Todos os juízes Concordam com todos eles Eles vão se juntar E vão chegar Na mesma conclusão Você está coberto De razão O problema é que Vai tardar Vai demorar E vai haver casos Que eles não vão Concordar entre tudo E aí Muitas coisas Que eles querem Que aconteçam Não vai acontecer Mas o pior De tudo Digamos assim Entre aspas É que eles Se sentem afrontados Porque uma vez Que o legislativo Consegue Colocar O STF No lugar Deles Você sabe Que vai aumentar Mais ainda A coragem De fazê-lo E mais ainda Outras leis Serão feitas E mais ainda Dar a vontade E coragem Para que o impeachment Seja feito Então é isso Que eles têm medo Eles não querem Dar nenhum tipo De trégua Eles não querem Dar nenhum tipo De chance Porque todo o avanço Legislativo Para regulamentar O que está acontecendo Vai ser um avanço Que o STF Está com medo Vamos lá A rua Chegam a todos nós Dando conta De que o projeto De amenda Aprovado É mal menor Tendo sido Endereçado A esta casa Agora como forma De impedir Possíveis reformas Ainda mais drásticas Ao funcionamento Da corte Ou mesmo A instauração De processo De impeachment Contra membros Deste tribunal No particular Senhor presidente É preciso Altivez Para rechaçar Esse tipo De ameaça De maneira Muito clara Esta casa Não é composta Por covardes Uau Esta casa Não é composta Por medros Uau Cumpre dizê-lo Com a serenidade Mas com firmeza E com o desassombro Que esse tipo De investida Exige de todos nós Membros Desta casa Multicentenária Este Supremo Tribunal Federal Não admite Intimidações Uau Uma ameaça Uma ameaça E tem mais Vamos lá Vamos ver A outra ameaça Olha só isso aqui Lembrar Cabe ao Supremo Fazer valer A Constituição Preservar A democracia E proteger Direitos Fundamentais A pergunta Se fazer É a seguinte Esses objetivos Foram alcançados A resposta É definitivamente Sim Isso significa Que o Supremo Tribunal Federal Cumpriu O seu papel E serviu bem Ao país Não há por que Alterar O que vem Funcionando bem Não há por que Alterar O que vem Funcionando bem Ali em cima Está dizendo Este é aprovado Por 17% Dos brasileiros Diz Genial Quest Uma pesquisa Parece-me Barroso Que Somente 17% Da população Concorda com você E olha Ainda é Muita gente É igual Os economistas Saiu uma pesquisa Essa semana Que Um Em cada Dez Economistas Concordam Com o plano De Lula Porra 90% Acha Que Lula Está fundando O Brasil O que mais Me surpreende Não é o 90% Que vê Que Lula Está estourando O Brasil O que mais Me surpreende São Aquele 10% Que Acham Que o governo Lula Está fazendo algo De bom A mesma coisa Que O que me surpreende Não é 83% Que desaprova O STF O que me surpreende São 17% Que aprovam Aprovam Onde nós temos O juiz Onde um juiz Sozinho Ele Cala 513 deputados E 81 senadores Eles acham Que isso Pode acontecer E o mais engraçado De tudo Isso não acontece Por exemplo Nos Estados Unidos Você não tem Aqui nos Estados Unidos Em algumas ações Que elas são Locais Dos distritos Locais Existem Decisões Como que monocráticas Digamos assim Mas normalmente Mesmo Nesses distritos Aqui nos Estados Unidos Regionais É uma decisão De três juízes E quando é algo Realmente Que fala De constituição É o plenário Então se os Estados Unidos Está certo Como que o Brasil Pode estar certo Se o Brasil Faz diferente Dos Estados Unidos Que segue a mesma Suposta regra Então você vê Que o negócio Está complicado Complicado Mas aí Na briga agora Que nessa briga Eu estou comprando pipoca Falei pra vocês Que isso ia chegar ao ponto Eu falei pra vocês Lá atrás Que a gente vai comprar pipoca Porque o bicho Vai pegar Falei Ou não falei Aí o que acontece Aí você tem o Pacheco Respondendo O que foi falado Vamos lá Então vamos entender Vamos entender O Pacheco Votou A lei Passou Nos dois turnos Aí Ele foi Atacado Pelo Senado Confrontado Pelo Senado E agora Confrontado Pela mídia Agora ele dá A resposta Ele tenta Dar a resposta Defendendo Seu amigo Lula Seu novo aliado Que quer Freiar o STF Lembrando a você Que a gente vai falar No sábado mais sobre isso Mas lembrando a você Se tira Por exemplo Alexandre de Moraes O Lula coloca Outro No lugar do Alexandre de Moraes Vamos entender Também Todos nós respeitamos Isso aqui pessoal É a jogada da esquerda Todos nós respeitamos A instituição STF Todos nós Respeitamos O Senado Respeitamos Nossa bandeira Dia da bandeira Foi outro dia Respeitamos O nosso Brasil Respeitamos Nossa independência Nós respeitamos Todas as instituições Quando a gente Faz crítica Fazemos críticas Pontuais Aos carrapatos Que estão Nas instituições Os problemas Que estão ali O que Que a direita Quer A direita Quer a harmonia A direita Quer que O juiz Do Supremo Corte Seja o primeiro A respeitar A constituição Se ele está ali Para que a Constituição Seja cumprida Seja Ele tem que ser o primeiro A dar o exemplo Vamos lá A ele Para poder decidir Então é uma casa Que deve julgar Que deve aplicar A justiça Que deve aplicar A constituição E todos os brasileiros Devem confiar Então não me permito Fazer um debate político Tampouco receber Agressões Que gratuitamente Eu recebi Por membro do Supremo O Tribunal Federal Em razão De um papel Constitucional Que eu cumpri Tá vendo Então ele Ele se sentiu Agredido Ele se sentiu Atacado Porque foi Atacado Foi atacado Então ele foi Atacado Só que Ele não ficou Com medo também Não hein Ele se levantou Ai Vamos pegar a pipoca Galera Porque tá ficando Bom hein A política brasileira Melhor que novela Vamos lá De buscar aprimorar A justiça do nosso país O que nós fizemos Ontem no Senado Escuta Foi garantir Que uma lei Concebida Pelos representantes Do povo Nas duas casas Do poder legislativo Câmara dos Deputados E o Senado Federal Sancionada Por um presidente Da república Que esta lei Só possa ser Declarada Inconstitucional Pelo colegiado Do Supremo Tribunal Federal Eu quero aqui também Invocar o artigo 97 Da Constituição Federal Que diz que somente Os votos da maioria Absoluta de um tribunal Pode declarar Inconstitucional Uma lei Ou um ato Normativo Do poder público Isso é da Constituição Federal E nós não podemos Admitir que a individualidade De um ministro Do Supremo Tribunal Federal Declare Inconstitucional Uma lei Sem a colegialidade Do Supremo Tribunal Federal Portanto eu não admito Que se queira Politizar E gerar um problema Institucional Em torno de um tema Que foi debatido Com a maior clareza possível Que não constitui Nenhum tipo De enfrentamento Nenhum tipo De retaliação E nós jamais Nos permitiríamos A fazer isso Porque é algo Puramente técnico De aprimoramento Da justiça Do nosso país Que vai a um encontro De um princípio Do Supremo Tribunal Federal Eu como presidente Defendi o Supremo Tribunal Federal Defendi a justiça eleitoral Defendi as urnas eletrônicas Defendi os ministros Do Supremo Tribunal Federal Defendi a democracia Do nosso país Defendi o Lula Repeli em todos os momentos As arguições antidemocráticas Inclusive a que Consubstanciou O 8 de janeiro Com os ataques Que nós sofremos Estivemos unidos Nesse propósito Mas isso não significa Que as instituições Sejam imutáveis Ou sejam intocáveis Em razão De suas atribuições Pessoal É bem simples É uma lei Que faz com que Os juízes Possem fazer Cara eu acho Que ele é muito fraca Na verdade Porque na minha opinião Se a lei Ela é feita No congresso O senado E os deputados Se ela não fere Se não fere Os nossos Direitos inabaláveis Não fere A questão Pétria Da constituição Então Os juízes Mesmo Eu colocaria Com unanimidade Ou seja A única forma De eles pararem Uma lei Que é feita No congresso Ou seja Passa no senado Passa na câmara E é assinada Pelo presidente A única maneira De parar Uma lei dessa Teria de ser Com unanimidade Todos os juízes Presentes Teriam de julgar Essa lei E tem que ser Unânime Se um deles Se um deles Um deles Votar A favor Da lei A lei Passa E a lei Vira lei É bem simples assim Ele só está fazendo Uma lei Aonde ao contrário Ele não quer Que essa lei Seja Simplesmente Barrada Por uma Uma Um juiz Com uma decisão monocrática Sem que haja Debate Sem que haja Questionamentos E claro Que ainda que ele Diz que não Não é uma retaliação Sim é uma retaliação Porque ele está Fazendo isso Porque o pessoal Do agro Sentiu a água Batendo no bumbum Deles Quando eles Usaram De modo monocrático Para atrapalhar O agro Esse que é O grande problema Esse é O grande problema E aí Continuou fazendo Um montão De coisas erradas Aí eles se revoltaram Porque chegou No bumbum deles E a grande jogada Aqui é Política E nós iremos Falar mais disso E nós iremos Responder Suas perguntas Nós iremos Debater isso Amanhã No sábado Sábado Você não pode Perder Porque vai ser Sua chance De bater um papo Com a gente De sentar Debater Eu vou colocar No grupo do whatsapp Que hora Que a gente vai Falar sobre isso Tem muita coisa Acontecendo Tá bom demais E agora Antes de terminar Eu falei pra vocês Que saiu Várias matérias Vários vídeos Por aí Falando sobre Um suposto livro Do Que vai sair Por aí Onde fala Do Toffoli E o presidente Bolsonaro Até tem uma fala Dizendo que o Toffoli Aconselhou o Bolsonaro A sair do Brasil Porque Ele no Brasil Ia dar problema Blá 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 O que que nós Precisamos entender O que tá acontecendo Eu moro nos Estados Unidos Galera Há mais de 30 anos E eu vejo isso Quase todos os anos Uma jogada De marketing É sempre Você criar Algum tipo De Polêmica Sobre um livro Estados Unidos Isso aqui faz demais É tipo o presidente Donald Trump Ele deixa a presidência Aí Alguém escreve um livro Os Segredos Da Casa Branca Polêmico Ele vai contar O que o presidente Trump Falou Que ninguém viu Aí você compra o livro Não conta porra nenhuma O livro fica lá E você olha Meu Deus do céu Só pra vender livro Então o meu ponto aqui Como eu já vi Muito disso Na minha vida Dessas Jogadas de marketing Para que você e eu Venha sem querer Querendo Venha publicar Publicizar o livro Então a gente tem que Olhar essa matéria Sentar E esperar ver O que o Bolsonaro Vai falar Se Bolsonaro Não falar sobre isso Eu não acredito Em nada Que tenha nesse livro Nada Não vou falar do livro Não vou fazer vídeo Sobre o livro Só vou explicar Dá pra você Que nós não devemos Nem nos aproximar Ou falar Publicizar Esse tipo de livro Porque não vi O que o Bolsonaro Falou Porque de acordo Com o livro O Bolsonaro É amigo do Toffoli O Toffoli Era bem próximo Do Bolsonaro E o Toffoli Deu uns toques Pro Bolsonaro Pode ser verdade? Pode Pode ser mentira? Pode Então Eu em vez de falar Eu vou esperar Ver o que o Bolsonaro Vai falar sobre esse negócio Porque até então Eu já vi Muitas pessoas Muitas Uma das estratégias Mais comuns Do mundo Do marketing É você simplesmente Falar de um livro Criar Algum tipo de De polêmica E aí você vende o livro Porque aquele livro Que ninguém sabia dele Agora todo mundo sabe Por que a gente está falando Sobre isso Basicamente isso Então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês Vocês tem um dia maravilhoso Mais à tarde Voltaremos com mais um vídeo Com você Tá bom? Tchau, tchau Já chegamos Alcançamos a nossa primeira meta Chegamos a 30% Da nossa vaquinha Hoje mesmo Já vou comprar o computador Vou comprar o telão E aí vou mostrar pra vocês A gente vai começar A fazer mais vídeos Vou ter que aprender Como é que mexe no telão Aprender um pouquinho Do computador Mas quase tudo O computador é tudo igual Só muda a capacidade A visão é ter esse computador Por uns 5 anos Computadores assim A gente usa tanto Faz tanto Então é um investimento Caro Mas com muitos de nós Ajudando Sai tranquilo Pra todo mundo Todo mundo ajuda Todo mundo participa E é um produto Que vai durar 5 anos No mínimo Ou seja São 5 anos Que isso Que esse investimento Nosso E tomara que esse investimento Consiga abrir a mente De milhares de pessoas Então muito obrigado Deus abençoe E que você receba Muito mais Do que isso Agora Não terminou A nossa vaquinha Terminou a primeira fase Que são os 30% Fazer igual a Dilma Agora nós chegamos A meta Vamos dobrar a meta Deus abençoe a todos Tchau tchau galera Te vejo mais tarde Tchau tchau tchau